Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander E sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD O seu, o meu, o nosso canal de gameplays, unbox e tecnologia em geral Hoje eu vou trazer pra vocês uma super novidade pra quem tem os iPhones aí convencionais Pra você que tem o iPhone 8, um iPhone XR, um iPhone 11, o normal, um iPhone 12 do normal E quer transformar ele no Pro, naquele topo de linha Apenas com uma película você consegue fazer isto, amigos Mas não é só aquela película que vai encaixada na câmera Estou falando dessa película aqui, amigos, olha que interessante O engraçado é que ela tá disponível para várias cores Não só você consegue trocar a cor do fundo do seu iPhone Como eu já disse aí pra vocês, você consegue trocar ele E customizar ele pra linha mais cara, né? Por exemplo, o Pro Max No meu caso, eu vou aplicar essa película aqui hoje no meu iPhone 11 E eu vou transformar ele no iPhone 11 Pro Max Mas pera lá, amigos, antes de vocês me criticarem e falarem Poxa, mas pra que isso? Pra que tudo isso pra se amostrar? Pô, o iPhone 11 já tá de bom tamanho Sim, o iPhone 11 já tá de bom tamanho Porque a Apple, ela trabalha da seguinte maneira O iPhone 11, o iPhone Pro e o iPhone Pro Max O processamento praticamente deles são o mesmo A qualidade da câmera são a mesma Muda de uma coisinha pra outra Se eu não me engano, o Pro Max Ele tem a tela de OLED Tem a terceira câmera Mas o processamento dos três são a mesma coisa Tanto de memória RAM dos três é a mesma coisa A questão mesmo, amigos, é o preço que vale muito mais E é claro, pras pessoas que gostam de pagar aí de status, né? Tá com o Pro Max na mão aí se exibindo Com certeza vai tomar aí atenção no evento Então tá aqui, ó, vou trazer Mas uma coisa que eu acho mais incrível disso aqui, amigos É a proteção que isso aqui oferece pro aparelho, tá? É, eu acho que no meu caso A melhor custo-benefício de tudo isso Não é nem pra ficar se aparecendo Eu acho que o legal é você conseguir trocar a cor O meu aparelho é preto E eu vou aplicar daqui a pouco aqui com vocês Ele é um preto Eu vou colocar aqui essa aqui que é vermelha E o mais interessante que eu acho de tudo isso É a proteção que isso aqui vai oferecer Ela é bem grossinha, tá? Ela é uma película grossa de plástico Mas ela oferece proteção Porque ela vai proteger o fundo do meu iPhone Contra futuros arranhões De queda eu vou falar que não, né? Porque isso aqui não é um anti-choque, né? Tem que ter uma capinha anti-choque Mas a gente vai ver como que vai ficar, tá? Antes da gente instalar essa película aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês como ela é bem bonitona Parece realmente aí que é o fundo do iPhone Eu peço a sua colaboração Deixa seu like aqui Se inscreve aqui no canal Aciona o sininho Eu vou deixar uma playlist aqui no canal Só com dicas do iPhone Onde eu trago aí o iMovie Trago acessórios do iPhone Trago unboxes de iPhone aqui Pra você que é fanzaço aí da Apple Vou deixar uma playlist aí dedicada só pra o iPhone, tá? Só pra iOS Fechou? Bora parar de enrolação aqui Vamos instalar essa película aqui Pra ver como que vai ficar no nosso iPhone 11 Vamos transformar ele no Pro Max e ainda vermelho Fechou? Tamo junto! Bom, amigos, como eu falei pra vocês A versão do meu iPhone é o 11, né? Somente 11 Então deixa eu só demonstrar aqui pra vocês, ó O meu iPhone, ele só tem as duas câmeras Aqui no meio a gente tem um flash E temos aqui um furinho Que muita gente não sabe nem pra que serve esse furinho Isso aqui é um microfone, amigos Que ajuda na qualidade do áudio Isso aqui não é pra fazer ligação Isso aqui só serve mesmo pra gravação de vídeo Então quando o som do seu vídeo fica meio ruim Ou você tapou isso aqui com o dedo Ou alguma coisa tu fez O que que acontece? Essas capinhas aqui, ó Você observa que ela meio que vai tapar esse furo aqui Porque ela tem um flash de mentirinha, né? Que vai ficar justamente no furo do microfone Só que essa capinha aqui Ela tem um relevo pra cima Que fica meio oco lá dentro, entendeu? Então acredito eu que colocando essa capinha Não dá muita diferença aí na qualidade do som, tá? Isso porque eu estava utilizando essa preta aqui, ó Inclusive eu tirei ela E olha só, o iPhone tá zeradinho Tá novinho, tá, ó Como vocês podem ver Não tem nenhum arranhão É fácil de remover, tá? Então é muito importante a gente Tá trazendo essa experiência pra vocês É, você consegue remover facilmente E em tanto que eu vou até usar ela De novo, novamente, depois, tá? Eu coloquei um plástico nela aqui, ó Que é pra futuramente Quando eu enjoar do vermelho Colocar ela novamente Pra ficar com ela Eu estava com essa aqui instalada, tá? E meu iPhone original é assim, ó Esse preto meio fosco E essa aqui é totalmente preta Tá vendo, ó Então só pra vocês ficarem cientes Aqui eu vou deixar o iPhone Nessa partezinha aqui Pra não arranhar, né Na frente E eu recomendo Antes da gente instalar Essa película, né Eu recomendo fazer uma limpezinha Pra tirar o excesso de poeira De alguma coisa No meu aqui não vai ter tanta poeira Porque eu acabei de remover Essa película preta Então ele vai estar bem limpinho, tá? Mas é bom a gente dar uma limpadinha Porque pra facilitar a aderência da capinha Pra ela não soltar Uma coisa que eu já ouvi E já observei aí Que tem essas modificações vendendo aí Só pra colocar aqui a lente na câmera Só que tem umas que só encaixam aqui nessa câmera Então elas saem facilmente Já não acontece isso com essa película aqui, tá? Porque ela pega toda a parte de trás do iPhone Então ela gruda mesmo Não tem como levantar Não tem como soltar E aquelas que a gente só modifica Com a lente da câmera aqui Eu já ouvi relatos aí De pessoal falando que solta Já pensou? Você tá no evento aí Com o iPhone Pro Max Já pensou? E solta lá no evento Aí todo mundo vai rir da sua cara Isso aqui já não acontece com essa, tá? Porque ela pega todinho no corpo do iPhone Bom, chegou a hora de instalar aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui tem dois passos, tá? A gente tira essa primeira etapa Deixa essa aqui por último, tá? Porque essa aqui tá Esse plástico tá protegendo a película E aqui no final do vídeo Eu vou falar pra vocês Aonde que eu comprei E como vocês fazem pra achar Essas películas aí Pra modificar o iPhone de vocês, tá? Esqueci de comentar isso, tá? Então você tira aqui com cuidado, tá? Evita tocar nessa parte que cola Ó, tira-se com cuidado Tá vendo, ó? Ela é toda autocolante E ela tem uma cola Parece aquelas colas de armadilha de pega-rato Eu vou ter que tomar muito cuidado Bom, aqui eu vou falar pra vocês Que é uma dica minha É... aqui tem um... Tem uma... tipo uma fita segurando essa parte aqui Ó, se vocês quiserem Vocês podem remover essa fita Que ajuda no flash, tá? Porque já que aqui Essa câmera vai ser o flash O novo flash do seu celular Vai tá nessa câmera Mas toma cuidado Pra tirar essa fitinha Que fica aqui Porque essa peça pode cair E perder E vai perder aí O efeito da câmera No meu caso Eu vou deixar, tá? Eu acho que ela não vai Tá atrapalhando tanto assim Mas... é... Agora vai ser a mudança Então radical aqui No nosso iPhone Ó, o antes e o depois, tá? Vou ver depois se eu coloco aí O thumbnail Pra mostrar isso aí pra vocês, tá? Assim, ó Deixa eu ver um jeito Que não vai pegar tanto brilho Assim Então vou colocar aqui, amigos Só pra vocês verem a diferença, hein? Colocar bem alinhadinho, tá? Bom, amigos Se vocês tiverem dificuldade Pode remover ela, tá? Antes de você começar a apertar Pra colar ela Que ela já tá instalada, tá? Olha como ficou show de bola, amigos Fala a verdade, né? Além de você customizar o teu aparelho Tá? Enjouou da cor? Simplesmente você coloca essa película Além de ela ficar com visual aqui, ó É... das três câmeras aí Do iPhone Pro Max Você pode customizar por outras cores Eu já vi um monte de gente falando Ah, eu queria ter comprado O iPhone amarelo Ter comprado aquele roxinho Ter comprado o verdinho Então com essa capinha aqui Que você consegue Então, ó, eu já certifiquei aqui Que eu já colei bem ela Tá bem alinhadinha Então a gente vai passar o pano aqui por cima, ó Tem uma película de plástico aqui ainda Que tá protegendo ela, tá? Antes de eu terminar a fixação dela Passa assim com bastante pressão, ó Ela não tem bolha, não tem nada Porque ela é tão grossa, amigos Que nem bolha fica nela Ela é tipo uma parte de plástico mesmo Recomendo pra você que quer proteger o teu aparelho Quer fazer aí uma mudança de cor Nem muito pelo aspecto de três câmeras, né? Porque isso aí eu vou te falar Isso é meio que ridículo, né? A pessoa ficar só se amostrando com o iPhone Mas pra você que quer se amostrar também Vale muito a pena, viu? Porque você vai ter tipo um Pro Max na tua mão E quase ninguém vai desconfiar Aqui no meu caso, amigos Eu tô colocando essa vermelha Lógico que ela tá ficando uma customização Bem diferente, né? Porque dá pra perceber na lateral aqui Que o meu iPhone, ele é preto, né? Só que depois que tiver com a capinha Não dá pra perceber isso, entendeu? Você pode comprar uma capinha vermelha Jogar, quase não vai dar pra perceber A não ser o fundo Só que se você jogar da cor do teu celular Não vai dar pra perceber Porque eu estava com a preta, entendeu? E não dá pra perceber de forma nenhuma O pessoal pode falar Arranca a capinha aí Deixa eu ver se é o Pro Max mesmo Não vai perceber Só vai perceber se a pessoa ligar o flash do teu celular Que ela vai ver que o flash vai sair aqui da câmera Tá vendo? E não lá de cima Então dá pra perceber só por causa disso Mas quem é que vai ficar pedindo isso no evento, né? Liga aí o flash pra gente ver se é o Pro Max Entendeu? Então é perfeitíssimo E ela não corre o risco de soltar Igual aquelas que eu falei pra você Que aqui em cima cai Já pensou se é no evento O negócio cai? Dá até vergonha, né? Cai e vai ver o XR Não é nem o 11 Pro Max Então já fixei bem pra caramba, amigos Chegou a parte agora de arrancar Essa película de cima Nossa, cara Ficou lindo Ficou perfeito Tô muito satisfeito com o visual, cara Olha isso, mano Tá vendo? Ó Cara, fica perfeito Se o seu aparelho for vermelho Se jogar uma dessa vermelha Não tem quem diga que não tem três câmeras Muito da hora Cara, tô impressionado Bom, amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês Uma maneira aí de você customizar o teu aparelho Essa capinha, ela tá custando Cerca de 40, 50 reais Eu comprei essa no Mercado Livre Lá você consegue comprar ela pro iPhone XR Eu acho que tem pro iPhone 8 Tem aí pro iPhone 11 Que foi essa que comprei pro 11 Eu demorei um pouquinho mais de achar, viu? Tem bastante vendendo essa capinha aqui pro iPhone XR Se o seu é o XR, você vai achar facião Mas pro 11 também tem Você tem que pesquisar lá Transformar iPhone 11 para 11 Pro Max Aí você vai procurando lá até achar Cuidado pra não comprar errado Pra você não gastar dinheiro fora E depois que você tentar instalar E tentar devolver pro vendedor Ele não vai aceitar de volta, né? Tá bom? Se eu lembrar, eu vou deixar o link aí Da pessoa que eu comprei aí nos comentários Não tô ganhando nada pra isso Mas é só pra ajudar vocês aí do outro lado, tá? Então tá aí, ó Como transformar o teu iPhone normal, né? No 11 Pro Max Tá bom? Customizar aí Interessante que vai proteger o teu aparelho De arranhões Vai poder estar mudando a cor, né? Pra quem gosta de customizar cores E vai se exibir aí também com três câmeras Um abração a todos Esse aqui é o canal do LanderMEXD Dá uma passadinha na minha playlist Que eu vou deixar uma playlist aí Só com dicas de iPhone e iOS aqui no canal Tá lá você vai achar um montão de vídeo E tamo sempre junto Fui! E aí 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 E aí